E aí pessoal, a dica é o seguinte, ó Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó Tempo Slow More Depois de baixado, você vai abrir ele No meu caso já tá, vou abrir aqui, ó Vou clicar em abrir E o seguinte, depois de aberto, você vai clicar aqui Nessa opçãozinha aqui, ó Da coxinhazinha, e clica aqui nesse outro aqui do iPod Nessa primeira de cima E aqui ele vai mostrar as pastas do seu celular, né Aí vamos dizer aqui, eu vou dentro de Música Jó Vamos dizer que eu queira abrir essa música aqui, ó A Lua e Eu Pronto, A Lua e Eu Pronto E aí o seguinte Quando você abrir a música Automaticamente ele vai Vou tocar aqui, ó Tá o play Vendo aqui A música tá tocando Aí vamos dizer que eu queira diminuir o tempo Aí eu clico nessa setinha aqui, ó Aí ele tempo Aí eu vou e rodo esse negócio aqui, ó Ó ele diminuindo o tempo, ó Lembra que a música ficou bem devagarzinho Dá pro cara pegar as pastas e tudo, ó Aí se quiser aumentar de novo Mas vamos dizer que eu queira deixar ele lento E eu quero que ele fique repetindo só uma parte da música Deixa eu voltar aqui, ó Aí volto pra essa tela novamente E faço uma marcação aqui, ó Vamos dizer que eu queira marcar aqui Aí eu toco aqui nesse S, ó No S Aí eu... Aqui, ó Aí ele vai ficar repetindo apenas aquela frase Eu vou e volto aqui, ó Aí eu toco nesse aqui também, ó Ó Aí ele vai ficar repetindo só aquela frase Ó, saca só Ó Ó Entendeu? Aí se eu quiser diminuir mais esse tempo aqui, ó Clica aqui nesse setinho aqui, ó Aí tempo Ó Ó Aí dá pro cara pegar a frase direitinho, ó Vou botar no tempo real, ó Que é em 100 Ó Entendeu? Aí eu vou diminuir aqui, ó Aí quer dizer É uma mão na roda pro cara pegar a música, né? Espero que dê pra entender aí, galera Se não entender, volta o vídeo, assiste de novo aí E pega aí o maceto Valeu!